É de sonho, é de bom O destino de um sol Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó E de berreira, o giló Desta vida cumprida a só Sou caipira, pira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi Desisti Se a sorte eu não seriam Se a sorte eu não seriam Nunca me Pira, pira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Pira, pira fora Pira, pira fora Pira, pira fora Tchau Amém. Amém. Como eu não sei rezar, só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, mora nossa, senhora de amarecida, ilumina-me, descobre, funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, mora nossa, senhora de amarecida, ilumina-me, descobre, funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, mora nossa. Senhora de amarecida.